E vai na praça E vai na sequência E vai na sequência Siena fecha, fecha, Siena fecha Vai, 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 Alessandro Nacional, vamos agora Mais uma Mais uma Aê É melhor sair daqui, né É, aqui, aqui A banda, a banda A banda, a banda A banda, a banda A banda A banda A banda Vão, vão Vitor! Vitor! Olha a foto aqui, Vitor. Desce, óculos deles! Vamos vir aqui, ó! É verdade, vamos vir aqui. É uma caminhada, Serrata! Vem aqui, rapidinho! Vem aqui! Vitor! 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 Vai, Pati, vai, Pati Vai, Pati Tira a barriga aqui, repetindo Aí, meu amor Aí, meu amor Aí, mano Olha, Pati Olha, Pati Não, vamos aqui É, cara, é Aí, sim Aí, sim Aqui Tem uma foto da polícia aí Vai lá, vai lá, vai lá Olha aí Vai lá Arte 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 Obrigado. Obrigado. Pisa, 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 Pisa! Pisa, 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 Pisa. Pisa, Pisa, Pisa. Pisa, 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 Pisa. Pisa, 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 Pisa. Pisa, 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 Pisa. Pisa, Pisa, Pisa. Pisa, Pisa, Pisa.